Gente, seis motivos pra você ter esse óleo de banho na sua casa da Nívia, tá? Porque ele é maravilhoso. Primeiro deles, você pode tomar seu banho e passar ele na sua pele e você já sai do banho super hidratada, tá? No segundo, ele é ótimo pra tirar resíduo de desodorante. Você passando ele com farinha de arroz ou um esfoliante que você tenha, ele vai tirar qualquer resíduo de desodorante da sua axila, além de clarear também, tá? Esse óleo de banho também, gente, é muito perfumado, vai te deixar com muito cheirinho bom, aquele cheiro de banho, sabe? Bem tomado e bem cheirosinha. Aí você também, esse óleo também, ele nutre a sua pele, então vai ajudar muito na nutrição da sua pele. Logo depois do banho, você passa um pouco dele, deixa alguns segundos na sua pele e depois você enxágua com um jato de água. Gente, ele nutre, tá? Aquela pele que tá desnutrida mesmo, tá desvitalizada. E no último, ele lava os seus pincéis. Você pode lavar os seus pincéis com ele, que vai tirar todo o resíduo de maquiagem, sabe? Daquelas esponjinhas dos seus utensílios que você faz a sua maquiagem. Então, ele é universal, esse óleo é muito bom e muito maravilhoso, gente. É um dos melhores produtos da Nívia.